Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz aqui é o Zag de novo aqui, passando aqui pra... Tá fazendo um videozinho pra vocês aí, como que faz pra vocês ter, no caso aí, dois FF20 no seu celular, ou FF23, beleza? Eu vou tá fazendo aqui do FF20, beleza, tropa? Você vai precisar do MT, certo? Entrou no MT, você vai procurar o seu jogo, no caso o meu está aqui, ó. Você vai dar um clique em cima dele, vai vir em função, em clone APK, e ativa a caixinha aqui, ó. E ok, beleza, tropa? Espera. O APK, aí vocês podem tá achando ele no Google aí, beleza? Ou na Play Store mesmo. Às vezes se não achar na Play Store, vai no Google ou na Happy Mode, beleza, tropa? Feito isso, você clica aqui. Espera carregar, certo? Tá vendo aqui que ficou vermelho aqui, ó. Em Signer Touring, você vai em função, vai vir em SING APK, tropa. E vai vir aqui, ó. Em Shame. E coloca V1, tropa. E dá um OK, fechou? Vai em Close, deixa eu apagar esse aqui que eu tô com pouca memória. Apaguei. Agora você dá um OK aqui e instala, fechou, tropa? Às vezes se não instalar, é porque eu tô sem memória, fechou? Tem muito mod, muito e a memória do meu celular é 128, é bem pouco. Mas vamos confiar que vai dar certo aí a instalação dos dois APK, fechou? É um videozinho bem rápido, bem fácil e bem simples. Clicou em instalar? Tchau. 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 Só aguardar aí e torcer pra que dê certo. Falta de espaço, tropa. Eu vou tá removendo o outro aqui, família. Vou tá removendo esse aqui, ó. Que aí libera espaço e eu vou tá baixando o clone, beleza? Vou tá baixando só o clone. No caso ia ficar dois, esse é o clone. Deixa eu apagar esse aqui. Eu vou deixar o outro. Bora lá pro vídeo. Vídeo vai ficar um pouquinho demorado por causa que eu tô sem memória no celular, beleza, família? Mas vai dar certo agora. Vídeo vai ficar um pouco. Vídeo vai ficar um pouco. Vídeo vai ficar um pouco, ó. Esperando dar uma verificada E instalar o aplicativo Creio eu que agora vai dar certo Agora vai dar bom Sempre mantém a tela ligada aí, fechou? Aí, boa Deu certo Agora como vocês podem ver Eu tenho dois aqui, beleza? Dois FF20 Vou entrar aqui no segundo Que no caso é esse Pra estar mostrando pra vocês que deu certo E esse APKzinho aqui É brabo também, tá família? Só desculpa aí Por ter enrolado um pouco Porque a gente infelizmente Tá sem memória no celular Mas já apaguei um pouco ali E já deu pra ver que Que deu tudo bom No caso são dois aplicativos aí agora Tá comprando um tratorzinho aqui Vou comprar esse aqui que é gratuito Fechou galerinha? E nós temos muitos Forte abraço E aí E aí E aí